Olá meus amigos, meus filhos, meus filhos, meus filhos, aqui é a Loja de Trif, vou ter que ir com mais um vídeo, dessa vez com a minha linda, gloriosa Aene, dá um oi Aene, oi, ae gente, quero inscritos, hein, tem uma garota bem sexy aqui, ela disse que mostra o respeito por 5 contos, por 5 inscritos, 5 inscritos ela mostra a espetinha, parma aí Aene, tu ataca a distância, pega ela, pega ela, travou tudo, travou tudo, matei um, eu acho que eu matei um, matei, você acha, eu tenho certeza, chupa ateus, quem disse que o trem da Mary não serve na aranha, meu deus, eita, tem nem como me ligando, tem nem como me ligando, e o Di, pega o Di, pega o Di, N, eu tô pegando, não mais, eu matei, sai daí, sai daí, agora já é Aene, calma aí, eu tenho meu telefone, filho da flica, N, Ah, foi mal, saiu, não, pode xingar mesmo, eu tô falando que você é uma garota muito ousada, Não Pega, Annie Pega, pega Só vocês mataram Peguei mais um, peguei mais um Vai, vai, vai Porra, Jarvan, quarto Ai, só te faz mim Sério, Annie Quer me matar? Você que tava com a bomba, você que ia me matar Ela vai vir, ela vai vir Chupa, otário Sabe qual é o nome disso? Eita, o Jarvan, o Jarvan Vida louca, mano Meu Deus, ele foi pra cima Morreu, era uma vez o Jarvan Eu morri Tá porque eu sou vida louca, hein Ai, meu Deus, como é bom ser vida louca Os vida louca Sempre sobrevivem no final Caute Eu morri? Olha, vai pular Vai nele, vai nele Chupa, otário Vai morrer, otário Vai morrer, na puta Que dano Eita, Annie Nossa, cara Esse troço de curar salva muito Só falo isso pra vocês Que isso, Annie Para de mandar penta Caraca, mané Fugi like a boss agora A Annie com esses pentakill dela Não, fui muito vida louca agora Tu viu, né Caraca, usaram cura na hora certa Eu tô de útil Eu vou sem dó Cê, sai, Annie Ah, vê aqui, ó Morreu, filha Não foi pra mim, mas morreu Me ajuda, me ajuda Filha Filha da paz Não morri pra um Eu morri pra outro Porra, cara, é? Caraca, mané Sai, 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 sai Ah, mentira Bomba do Zira É triple kill Não, como é difícil mandar um triple, hein Ah, para, véi Ah, para, véi Ah, é ser É só um triple Ó, um Onde é, pois Tô sentindo o triple Filha da puta Ó, ó Coloca ele, hein Double kill, Annie Não quero saber de nada Ah, não Agora o outro saiu É isso aí, pessoal Se você gostou A gente tinha isso Deixa o like Curtir É isso aí Abraço Fica com Deus Fui Fui I'm not sure Too scared To create a thing Bye, bye, baby I'm going away A CIDADE NO BRASIL